o meu querido vou fazer agora o review rápido da memória Corsair já fiz review dessa aqui ó aqui tá aberta vou fazer agora review para vocês essa outra que está lacrada certinho lacradinho é igualzinho a outra rgb pro vamos abrir e naquela outra pessoa se esqueça de mostrar para vocês um detalhe aqui dentro vem um manualzinho em termos de garantia da Corsair certo no outro vídeo eu não mostrei para vocês e aqui está pessoal vamos abrir a memória muito boa tá vendo pro Corsair aqui é metal realmente top assim ela não é leve deve pesar aí umas 100 120 gramas e passa realmente uma excelente qualidade pessoal uma robustez tremenda muito boa mesmo certo pessoal tá aí memória Corsair venjanse rgb pro pessoal valeu o 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 Obrigado.